Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, tá aí a família aqui agora na Toys Ruz Eu vi um brinquedo que eu sei que é caríssimo aí no Brasil Mas eu vou estar mostrando pra vocês ele nesse vídeo aqui E eu sei que é curioso, dá pra pirar É muito barato, vamos ali então Olha só, vocês conhecem isso aqui? Eu sei que é caríssimo no Brasil, gente Às vezes uma casinha dessa aqui no Brasil Pelo que eu olhei ali, tá mais ou menos, mais de 200 reais 300, uma casinha simples com 5, 6 personagens E olha só Essa aqui tá 59,99 Vem com mais de 30 itens, assim, de imóveis na casinha Com os bonequinhos e tudo mais 59 dólares e 99 Olha só, que louco Olha só Todo isso ali de personagens Por 59,99 Já essa aqui, 39,99 Vem com esses personagens aqui, ó Com mais de 30 peças Os bonequinhos Tá aí, olha só A cruzada gosta, né? Toy Shop Lojinha de brinquedos aqui dos bichinhos E já esse aqui que é o carrinho e dois personagens Aqui é um carrinho conversível, né? Chique demais Olha só Que legal Esse aqui Tá custando 19,99 Esse aqui, ó E já esse aqui, que é uma casinha menorzinha, ó Você pode ver, tem o primeiro e segundo andar Já já na Vitória chega na fase de pedir esses brinquedos Olha só, esse aqui Olha só, esse aqui Com 10 peças É casinha, assim, ó Mais 10 peças Dá o valor de 29,99 Quem souber o preço desses brinquedos no Brasil Se possível Se possível, comente aí embaixo Se você já deu pro seu filho Ou se você já pediu pros seus pais Ou se você viu e não comprou ainda Tá bom? Esse aqui, 29,99 Já esse aqui Tem uma criança gritando, ó Esse aqui que é uma bicicletinha com balão Olha só que legal Bicicletinha e balão Tá aqui ela, olha só Bem diferente Tem esses personagens E essa bikezinha ali Com mais umas frutinhas Umas frutinhas Essa aqui também está custando 29,99 Skyride Adventure Tá aí Olha o tamanho dessa Essa aqui já é uma grandona, ó De um gift set gigantesco Todos esses personagens aqui, ó Tá vendo aí? Casinha com os gatinhos Ratinhos, coelhos Pandinhas e tudo mais Olha só Uma gigantesca Com esse bichinho ali No carrinho Esse aqui já é um kit completo Ele não tá colocando o preço desse Porém eu vou mostrar pra vocês Quanto custa essa casinha aqui Com alguns personagens E o carrinho vocês já viram ali Que custa 19,99 Outros modelinhos, né? Olha só Essa aqui eu já mostrei ali em cima 29,99 Esse aqui já é um pouquinho diferente 29,99 Já essa aqui, ó Casinha grande, gente, ó Tudo isso de personagem Só que ela não vem com aquele carrinho Como eu mostrei pra vocês Lá naquela grande Ela vem sem o carrinho Deixa eu ver aqui Lights, 99 Deixa eu ver aqui se vem Com o carrinho ou não Vamos ver aqui Não, não vem com o carrinho não Como eu tinha falado Essa aqui está custando 99,99 Vem com mais de 50 Mais de 50 personagens Os personagens Só coelhinhos Tudo mais Esse aqui está custando 99,99 Um caixão Olha que bonitinhos Esse aqui é aquele Que tem a Tipo Pelinho Na própria corpinha deles Aqui 99,99 Comentem quanto Que custa esses brinquedos Aí no Brasil Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se ainda não é inscrito no canal Quer mais vídeos como esse Comente e curta aí embaixo Certo? Valeu gente Até mais E tchau, tchau